Oiê, tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Bom, gente, dessa vez chegou o grande dia de vocês conhecerem a minha casa aqui em Portugal, né? A minha primeira casa aqui em Portugal. Então, eu vou fazer o tour pra vocês. Agora são 17h19 e 44h. Eu estou gravando, gente, com a iluminação natural, vocês já tem noção. Aqui tá escurecendo muito tarde. E olha aqui, ó, como tá calor, né? Nem tá desse jeito, ó, bem jogada. Mas eu vou aproveitar e gravar o tour pra vocês conhecerem um pouquinho do cantinho. Claro que tem muita coisa, assim, que é diferente, muitas coisas antigas. E que eu quero, sei lá, tentar mudar ou tentar deixar do meu jeitinho. Oi! Enfim, gente, vocês vão ver que tem muitas coisas antigas. Tem coisas que, assim, que quando você vê, tipo, óbvio que você não vai se agradar, né? Porém, é meu primeiro apartamento aqui e foi o que a gente conseguiu. E no final eu vou falar pra vocês o valor que a gente vai pagar aqui, né? Que é o valor que a gente paga aqui. E, assim, o que eu consegui mudar e deixar do meu jeitinho, eu vou mudar. Claro que é um apartamento, né? Tipo, uma casa de aluguel, então eu não posso alterar muita coisa. Não posso gastar muito porque depois, né? Tipo, eu vou me mudar e vai ficar aqui. Ou se eu conseguisse levar, alguma coisa que eu consiga levar, óbvio que eu também vou trocar. Mas isso aí é pra um outro vídeo, pros decorrer dos vídeos, na verdade. Então, assim, chega de enrolação, eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá, como é que a gente pegou. E aí eu vou também falar o que a gente comprou já pra cá. Coisas de louça, cama, enfim. Aí eu vou falando pra vocês, tá? O que é meu, o que não é. Então, bora lá. Se vocês gostam de vídeo, já deixe bastante like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Vai logo, cacete. Bem-vindo ao meu novo apartamento aqui em Portugal. Não, vou voltar. Tá bom, não volta. Vou explicar. A Ju mora em dia de vergonha e aí ela tá gravando. Pra mim lá fora ia aparecer o vídeo. Ela ficou mãe de vergonha. Mas enfim, gente. A nossa porta dá de cara com uma escada. E é assim, a maioria das casas daqui de Portugal. E tem um ser descendo aqui. Então, bora lá. Aqui na frente é o que eu quero ficar. Eu mostro já tudo. Aqui a gente deixa o carinho já de feira. O carinho da Vale que a gente ganhou. Mas futuramente... Ganhou nada. Ou ganhou não, que a gente comprou. Tá maluco. Aqui eu quero futuramente, né, gente. Futuro sim. Sei lá. Colocar um... Um negócio pra gente colocar pra endurar casaco. E colocar um negócio pra gente deixar os sapatos. E é isso. Então, bora subir as escadas. Quando você sobe, você dá de cara pra esse ralzinho. Daqui pra cá é o banheiro. Daqui pra cá é o banheiro. E aqui é pra cozinha. E pra aí o restaurante do quarto. Eu já vou mostrar logo o banheiro pra vocês, né. E o banheiro é enorme. Pode vir. O banheiro é enorme. E tem tudo que a gente precisa. Porque, na verdade, é tudo junto. Banheiro e lavanderia. Já vem com a máquina de lavar. Já veio com o estandau. Aqui eles chamam o baral de estandau. E vem uma banheirinha super pequenininha. Que é pra Vale. O bom desse banheiro é que ele é muito parejado. Então entra vento, o tempo todo. E iluminação também. E a nossa vista é pra um... Como o nome, Ju? Enfim, aqui mora só estudantes. Que tá numa cidade universitária. Então, é espalhado. Ficou de várias distâncias. Enfim. E saindo daqui do banheiro. A gente vai entrar para a cozinha. A cozinha, gente, é a parte que eu mais odiei aqui. Porém, dá pra gente viver. E é isso aí. Bora lá. Não é nada daquelas coisas. São tudo meio que antigos, sabe? Então tem a pia, o fogão antigo, veio a mesa, veio o micro-ondas. A gente meio que deu uma equipada aqui, porque a gente mudou de lugar algumas coisas. Daí a gente já comprou panelas. Deixa eu mostrar aqui. A gente comprou um kit dessas panelas aqui, ó. Custou 60 euros e vinha em todas as panelas. Quantos jogos? Oito jogos, né? Oito ou seis. Por aí. Compramos garfos e talheres. Compramos aqui também já o escorredor. Os temperos que a gente fez compras, né? Aqui no armário. É o único armário que a gente tem. Então a gente comprou esses pratos. Mas aí tinha esse, a gente não viu. E também tá bem velho, também zoado. Mas a gente acabou comprando esse, porque a gente não viu. Se não, a gente teria economizado. Duas tambuquinhas dessas e os copos. Porque não tem copo aqui. Saindo da cozinha, a gente vai pra sala. A sala também não tem sofá ainda. Mas, pra gente, tá bom. Tem apenas um móvel aqui. Uma mesinha de centro e três puffs pra gente sentar. A nossa TV tá pra chegar mais ou menos daqui a um mês. Porque a gente ganhou uma TV. Depois eu falo pra vocês como é que a gente ganhou. Ah, e olha a nossa vista, gente. Da sala. Que coisa mais linda. Essa vista, sim, é encantadora. Daí várias montanhas. Aí tinha coisa mais linda. Ah, e aqui também, ó. Aqui embaixo. São os estudantes que moram. Olha o jardim. Mostra o jardim. Que bonitinho. Muito fofo, né? Aí, na sala, tem o quê? O meu quarto. Só que o movimento já tá aqui, ó. Vem aqui. O quarto. Aí veio todos os móveis. O criado mudo. A cama. Veio... Obrigada. Veio essa mesinha e o guarda-roupa. O que não veio aqui foi só as coxas, né? Que a gente comprou esse edredom. E a super quente com a vista também. A mesma do banheiro, gente. Aí, vindo pra cá, a gente tem um quarto da Ju. Não reparem que a gente acabou de tirar as roupas do varal. E a gente falta dobrar. Mas eu já queria fazer o tour pra vocês. Vou até ter um pouquinho a luz, porque eu acho que é escuro. Eu queria fazer o tour pra vocês, por causa que daqui a pouco escurece, né? Enfim, o quarto da Ju também é as mesmas coisas que tem no meu quarto, só que ele é um pouquinho maior, como vocês estão vendo. Tem guarda-roupa, cama, criado mudo, mesinha. Também tudo veio, a não ser as coxas de cama que também a gente comprou. E aqui agora, lembra que eu falei pra vocês que seriam três quartos? Então, esse é o dormitório da Vale, né? E assim, tá bem equipadinho do jeito que... Enfim, ela ganhou muita coisa. Eu vou mostrar agora pra vocês. Ela ganhou muita coisa, a gente não trouxe muito nada. Aqui também já veio com cama, com essa mesinha e com o guarda-roupa. E ela ganhou tudo que vocês estão vendo aqui, a não ser a maletinha com algum brinquedo e o guarda-roupa dela. De brinquedo ela ganhou, foi tudo. Ah, isso aqui eu comprei em Lisboa pra ela. Esse tapetinho aqui ela ganhou também. Vem cá, já. Ela ganhou essa motinha. Esse elefantinho também ela ganhou. Ah, a estrelinha ali, ó. Foi eu que trouxe. Deixa eu mostrar como é que fica. À noite, eu tô tentando fazer com que ela dorme aqui. Aí eu pego e ligo e deixo só isso iluminando. Fica bonitinho, ó. Isso aqui eu trouxe lá pro Brasil, que era da cama dela. Falei, eu vou ler lá. Ah, e o guarda-roupa dela, gente. Olha o tanto de roupa que a bichinha ganhou. Bicha sortuda. Tipo, isso aqui praticamente eu que trouxe. Na verdade, foi eu que trouxe tudo. Porém, isso aqui tudo, praticamente, tirando aqui umas três, quatro, cinco peças, vai. O resto foi tudo ela que ganhou. Inclusive, sapatos também, blusinhas, shortinhos. Graças a Deus. O uso de frio valeu bastante. E acabou. Acabou a casa, acabou o apartamento. Então, assim, tem muitas coisas antigas. Claro que isso aqui não é um apartamento dos sonhos. Porém, é o meu primeiro apartamento aqui em Portugal. Que eu consegui fácil, barato. E eu sei que vai nos, assim, ajudar. Eu vou ficar aqui por um ano. Na verdade, o contrato é de um ano. Então, um ano eu vou ficar aqui. Vou tentar ajeitar, deixar, vamos supor, a cozinha é o lugar que menos me agradou. Então, eu vou tentar dar uma ajeitadinha nela. Deixar do meu agrado. E o valor, gente. Deixa eu segurar agora, Ju. Agora você tá liberada. De iluminação, eu não tenho o que reclamar. Porque eu comecei no meu quarto, estava super claro. Estou no quarto da Valentina, que também está super claro. Bom, a gente tá pagando aqui 400 euros, tá? Nesse T3. E fica aqui em Covilhã. E, assim, a vista é perfeita. Ele também não é num lugar, assim, ruim. É perto do centro histórico. Acho que fica 15 minutos andando do centro histórico. E do centro lá embaixo, né? Porque aqui a Covilhã é dividida em duas partes. A parte baixa e a parte alta. A gente tá na parte alta. E aí o shopping fica na parte baixa. A gente foi andando. Deu 35 minutos, eu acho. 30, 35 minutos. Então, assim, de carro é 10 minutos. Mas andando dá uma caminhadinha. O ruim daqui é que tem muitas subidas. Porém, se você tem carro, gente, tranquilo. Você consegue viver, passear, andar em todo lugar. Os mercados aqui também ficam lá no shopping. Então, assim, também tem um mercado aqui. Na verdade, tem tudo perto. Então, eu achei, assim, muito bom pra primeiro apartamento. Não vou reclamar. Agora, bora lá pra ver como é que vai ser nosso dia a dia aqui, né? Vou gravar pra vocês tudo. Trabalho, comprinhas, decoração. Gente, eu vou gravar tudo, tudo, tudo mesmo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de te acompanhar. Se vocês gostaram, já deixa bastante like. Se inscreva aqui no canal pra fazer parte da família. Me segue no Instagram. Porque lá compartilha minha vida em tempo real. Ah, e hoje ligaram a internet. Vocês estão vendo esse vídeo? Então, assim, a gente já colocou a internet em casa. Já temos dois números móveis, né? Tipo, o que aqui chama de telemóvel. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.